Partia! 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Querida militância do PT, do PCdoB, do PR, de quem não é de partido nenhum, mas se acreditou na proposta que nós construímos, eu quero começar agradecendo profundamente aos 4 milhões de brasileiros que vindo no estado de São Paulo que acreditaram na proposta de mudança e liberdade aqui no nosso estado de São Paulo. Agradecer profundamente a toda a população do nosso estado, agradecer àqueles que, em qualquer cenário adverso os candidatos a nossas propostas, como disse aqui o presidente Lídio, não vou falar que tem má fé, mas algo tem de ser explicado, porque que toda vez, a 12 horas da interação, os institutos de pesquisa dão 6, 7 pontos a menos dos candidatos que tem que ter no primeiro turno do estado de São Paulo. A Álvaro, a Álvaro, um instituto de pesquisa que não acompanha a realidade do processo de uma decisão importante do povo aqui no estado de São Paulo. A Álvaro, a Álvaro, não estou dizendo que é má fé. Agora, quando isso é utilizado como critério, nascer de limpa é o espaço que você vai ter no principal jornal televisivo, na cobertura da agenda diária, é muito importante que todo mundo lembre, porque ele durante 30 dias fora da cobertura diária da agenda propõe o mesmo critério dessa decisão. O principal jornal impresso no estado de São Paulo ontem publicou dois artigos apenas, tendo como justificativa exatamente o levantamento desse instituto. Certamente, se fosse mostrar melhor o cenário das eleições, da ordem de hoje, não caberia só a pedações celebrativas. Então, eu realmente não acho que tem má fé, é uma perigua que vem, mas certamente, certamente, da profundidade na democracia no nosso país e acompanharmos melhor a realidade da decisão do povo voto, eu acredito que é, seja em turno do Instituto de Pesquisa, algo que precisa ser revisto em relação ao governo. Obrigado. Até na época que a gente podia fazer boca-journa, poderia se justificar que no dia da eleição a gente tirava seis, cinco, sete votos, porque a nossa militância é muito boa quando vai pra rua e vai pra rua, vai jogar o processo. A gente sabe que a gente tem que virar isso nessa aqui na capital de São Paulo, fazendo boca-journa, mas hoje nem boca-journa se pode fazer mais. Então, algo precisa ser profundamente explicado em relação a isso. Quero agradecer muito à população de São Paulo, não só pelo voto, mas pelo processo de participação que nós iniciamos lá na Caravão do Rio de Janeiro, quando serve o Ministério da Saúde, de debate com o Estado de São Paulo, com essa população, recorremos todas as regiões do Estado de São Paulo, recorremos todos os segmentos, conversamos com setores que não têm as mesmas ideias que nós tínhamos, mas dialogamos com os setores, dialogamos com as várias regiões que se compõem do nosso Estado de São Paulo, pela nova dinâmica de composição regional que o nosso Estado de São Paulo tem, as regiões de documentos, vários aglomerados que existem, a diversidade também. Dialogamos com todos os setores, e eu quero agradecer muito esse diálogo, e sobretudo, o trabalho de vários de vocês que estão aqui, de outros que fizeram isso na internet, ou nas feriárias regionais, nas feriárias de lúdios, porque nós fomos a única criptatura que apresentou o primeiro novo programa de governo de Caralho do Estado de São Paulo. E é esse programa de governo de Caralho do Estado de São Paulo, a postura de vocês, e os quatro meios de votos, nos dão a legitimidade para sermos os fiscais número um dos próximos quatro anos do Estado de São Paulo. Não vamos arredar um sentido que se tiver um papel que a população nos deu, de ser uma oposição, de ser uma oposição que vai debater um conjunto das ideias, das propostas que nós apresentamos, nos dão a unidade para discutir aquilo que o governo vem apresentar. eu também, Fernanda, você como prefeito já fez isso, foi um dos poucos que assineu o compromisso de um plano de metas para o governo do Estado de São Paulo, então nós vamos, e ele saiu para ser mais metas nos próximos quatro anos do governo do Estado de São Paulo, que será feito. Vamos acompanhar e fiscalizar o que foi prometido ao longo dessa eleição. Então eu quero agradecer muito a população de São Paulo e de São Paulo. Eu, pela primeira vez, desculpe uma eleição, pela primeira vez que eu, é a emoção de voltar a vez e ver uma foto minha para você. Eu aplauso a sensação de frente. A empresa, eu quero fazer quase automática, eu sabia apertar. Agora eu vejo uma foto minha lá, aos 43 anos, ter tido o orgulho de ser o candidato do Partido dos Trabalhadores com apoio do PCPB, do Partido dos Trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores. Então eu quero agradecer muito a duas eleições que estão aqui, mas sem elas, sem elas, eu não seria candidato ao governo do Estado de São Paulo e ao governo do Estado de São Paulo. Primeiro, nosso querido presidente Lula. eu acompanhou uma decisão, como disse, aqui o presidente Lídio, construída pelo PT de São Paulo, pelos refeitos, pelos diretórios principais, aquele grande ponto do interior, Rodrigo Funchal, ou seja, pelo processo de forte construção de consensual do PT, em meio dos diretórios principais, das refeituras, das bancadas estaduais. Quero agradecer muito ao presidente Lula, quero agradecer muito à presidenta Dilma, pelo período em que nós somos colegas de governo, ainda no Ministério das Relações Funcionais, quando ela era ministra, chefe da Casa Civil, quando participei da coordenação da campanha dela, na primeira eleição, e o fato de ela ter dado a honra de ter sido durante três anos ministro da saúde do nosso país. Quero agradecer muito aí a duas pessoas que estão aqui, que foram os meus companheiros e companheiras. uma foi 24 horas, praticamente, foram quase 24 horas. Primeiro, é a companheira Tássia, a chorar aqui. A gente tem a atenção muito orgânica, a mulher desse, que traz a vida orgânica, então a pessoa fica mais sensível ainda, a chorando aqui, pelo companheirismo, ao autor dessa campanha, e ao companheira igual Santana, do terceiro desse, que é o irmão. Quero agradecer a nossa presença, eu gostava de muito conselho, agradecer o presidente do Mídio, o nome dele, toda a direção dos partidos, o Mídio, o meu coordenador, o nome do Haddad, do Almeida, os prefeitos, as prefeitas, que estiveram conosco, e agradecer fortemente a nossa militância. E quero dizer uma coisa para vocês, me deu muito orgulho esse primeiro turno, o programa de governo que nós construímos, da caravana que nós construímos, da campanha, deu muito orgulho de ser a única predatória que tinha café de rua, presença, que me acompanhou, quer agradecer a uma audição que o Pedro Alexandre, o pessoal da internet, me transmitia ao vivo pela internet, todas as imagens, de rua, e uma ministra, e você, na campanha. agora o maior orgulho que eu tive, o maior orgulho que eu tive foi num cenário adverso, quem sabe que é um cenário adverso, ter tido a honra de ser o porta-voz do Perú, da defesa do PT, aqui no estado de São Paulo, e o projeto que nós vai dar a nossa presença. Senhor, ser o defensor da presidenta Dilma do começo ao fim, e ser o defensor daquilo que nós construímos ao longo desses anos. Eu quero dizer que é isso que está em jogo nas nossas três semanas. O que está em jogo nas nossas três semanas é um projeto que nós vemos construindo muito antes de se desenvolver, muito antes de qualquer espaço institucional nesse país. Projeto que nós vemos construindo nas lutas populares, a construção do momento sindical, a ter livre, a construção do momento popular, da construção do momento de juventude, da luta das dietas, de gerações anteriores quando os meus pais se tornaram em um lugar de risco para reconquistar a liberação nesse país, das nossas primeiras gestões municipais se tornaram modelos de políticas públicas a ponto de passar a ser copiadas por outros partidos, de todas as nossas gestões municipais que nós temos hoje aqui no estado de São Paulo o Granadaio é um grande exemplo de gestor, inovador, cara de PT que fosse governar para todos na cidade de São Paulo e do que nós fizemos com Lula e Continua. Todos nós sabemos, inclusive nossos adversários sabem, tem que reconhecer, que nós colocamos o país num novo matamar com o governo do Brasil. Nós elevamos o patamar social e econômico de mais de 40 milhões de brasileiros, nós elevamos o patamar dessa nação que passou e cada vez mais assim conhecida no mundo como um todo como uma nação soberana, nós elevamos o patamar da capacidade de investimento que esse país tem. Nós elevamos o patamar da produção da ciência, da pesquisa e do acesso à população brasileira às instituições de nível superior e é em nome desse projeto que nós estaremos nas ruas nas próximas três semanas defendendo aqui São Paulo, transformando São Paulo numa grande picheira para a reemensão da presidência. A gente pode ir para o brasileiro de missão de missão de missão de missão e sabe que para um filho de nordestino curitiano paulista paulista que tem 43 anos e não precisa dar licença eu sou filho da Luana curitiano paulista tem 43 anos e tem que chamar de missão ou seja a partir de agora eu deixo seu candidato com muita loucura com o grande estado de São Paulo pelo PT me transforme em soldado na reedição da presidência de da presidência da presidência de